Olá, meu amigo e minha amiga. Agora faltam 258 dias para chegarmos às eleições do ano de 2022. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje diferente. Hoje eu resolvi compartilhar com vocês algumas imagens aqui do Rio de Janeiro, que muitas pessoas não conhecem, porque eu estou aqui em Niterói, na Fortaleza de Santa Cruz, numa área muito interessante, uma área histórica. Vou dar aqui uma panorâmica bem de leve para vocês, para vocês verem. Aqui é a entrada do Rio de Janeiro, que os portugueses fizeram um forte de um lado, fizeram um forte do outro lado, para proteger o Rio, o Brasil, de qualquer tipo de invasão estrangeira. Esse lugar aqui hoje está aberto à visitação. Ali atrás, a gente está vendo lá o Cristo Redentor, lá no fundo. E aqui a bateria de canhões. Enfim, o ambiente é muito bacana. Você que é do Rio de Janeiro e não conhece, venha conhecer, porque é muito bacana. Tem os guias aqui que eles vão explicando para a gente como é que funcionou essa fortaleza. Mas o nosso papo de hoje não é sobre história, nós vamos falar do nosso cotidiano. Se você está chegando agora no nosso Portal, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco, dê um clique aí no cantinho do seu monitor. Compartilhe os nossos vídeos, se você achar bacana. Dê o seu joinha, porque é muito importante. E mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, nosso papo de ontem, nosso último papo, eu comentei com vocês aqui, e estou fazendo essa contagem regressiva, e disse dos perigos que essa eleição de 2022 oferece para as candidaturas progressistas, para o candidato Lula, que está à frente, para o Ciro Gomes, que está disputando nesse campo também um lugar, enfim. Outra eventual candidatura desse campo civilizatório, campo civilizado, nesse processo eleitoral, diante de tudo que nós estamos vivendo. O Bolsonaro está com uma rejeição absurda, uma rejeição gigantesca, mas a gente precisa fazer a nossa parte também. As condições são muito favoráveis para que essa figura seja banida da história do nosso país e responda criminalmente por tudo que fez contra o povo brasileiro. A gente pode pegar aqui uma frase do Cassius Clay, que virou Mohamed Ali, foi campeão olímpico, pugilista, famoso no mundo inteiro, um frasista, uma pessoa muito polêmica, e que não foi lutar na guerra do Vietnã, no conflito do Vietnã, se a gente puder usar melhor essa expressão, porque ele achava que não fazia sentido atravessar 10 mil quilômetros para matar um vietnamita, por razões que ele não tinha a menor convicção de serem justas num país que tratava os negros de uma forma absolutamente discriminatória, violenta, desumana, enfim. E ele sofreu todo tipo de repressão por conta disso. E se converteu ao islamismo, porque ele teve influências familiares nesse sentido, mudou o nome para Mohamed Ali. E aí, numa entrevista, foi perguntado para ele se o fato de ele ter aderido ali ao islã, se isso faria com que Deus derrotasse os seus inimigos no lugar dele. Ele falou, exatamente, é isso que vai acontecer. Alá vai me ajudar. Eu só preciso dar um bom aper de direita no queixo do adversário. Então, nós hoje estamos mais ou menos dentro desse tipo de filosofia. O adversário está cambaleante, o adversário está absolutamente moribundo, mas a gente não pode se desguarnecer no meio dessa história toda. A gente tem que fazer a nossa parte, porque, infelizmente, a sociedade brasileira ficou muito adoecida. Nós, que estamos vendo esse sujeito indesejável todos os dias, a gente acaba se adoecendo, porque a gente vai se contaminando o tempo todo com comportamento desumano, preconceituoso, anticivilizatório, e a gente acaba passando o mal de estar presente o tempo todo com essa figura. É como se uma figura indesejável estivesse o tempo todo dentro da nossa casa. E você estivesse com alguma impotência de colocá-lo para fora. Por outro lado, há também um adoecimento da sociedade, das pessoas que se identificam com a figura do presidente da República. Gente, se você entra no canal do Bolsonaro no YouTube, ele tem um vídeo ali de seis minutos. O primeiro vídeo do canal dele ali, que tem mais de quatro milhões de visualizações. Quando uma pessoa clica naquele vídeo do Bolsonaro e se identifica com aquilo, ele está, de um certo modo, convalidando o comportamento do Bolsonaro. É como se a pessoa estivesse ingressando, estivesse abrindo um portal do inferno. A pessoa estivesse abraçando tudo aquilo que ele fala de tão grotesco, de tão nocivo, de tão ignorante. Então, a gente está numa sociedade muito problemática. Eu que sou professor e que a vida inteira aprendi, me eduquei e eduquei as pessoas no sentido de discutir as ideias, de colocar os pontos de vista para o debate, porque isso provoca um amadurecimento. Hoje, na sociedade que a gente está vivenciando, é quase impossível você conversar com uma pessoa que aderiu a essa seita, que entrou nesse portal do inferno. Porque não é possível algum amadurecimento diante de uma pessoa que não quer escutar, uma pessoa que é absolutamente oca. O argumento vai e volta um insulto. Você apresenta um dado e vem um xingamento. Ontem, eu fui num encontro familiar, e na família muito grande, as pessoas estavam protegidas, mantendo o máximo de distanciamento, se cumprimentando com distância, com sinais. E a minha família é muito eclética politicamente. Eu tenho ali eleitores do Lula, eleitores do Ciro e eleitores do Bolsonaro. Os meus parentes bolsonaristas, quando eles chegam numa conversa, é quase um desmancha-bolinho. As pessoas mudam de assunto, porque se entrar na política, a gente vai entrar em situações absolutamente inexplicáveis. A coisa chega a um ponto, e você evidentemente já pode, já deve ter visto alguma coisa parecida, de as pessoas tentarem explicar o que acontece com a figura presidencial, o seu comportamento, no plano espiritual. As pessoas chegam e falam assim, olha, mas o que está acontecendo no Brasil é uma guerra espiritual, e quem está combatendo o Bolsonaro quer implementar o comunismo no Brasil. E aí, como é que você discute diante de uma situação como essa? A gente está diante de uma loucura. Você vai discutir política no campo da metafísica, no campo ectoplasmático, no campo espiritual, aí a coisa fica absolutamente complicada. Mas, a maior parte do Brasil que não adoeceu, está vigilante as pessoas como nós, temos que reunir as nossas energias para ajudar a empurrar essa situação toda para o lixo da história. Eu tenho falado para vocês que essa eleição de 2022, ela não está decidida, porque nós vamos ver muitas situações, gente, que pessoas civilizadas, pessoas normais, não vêm normalmente. Então, se você acha que tudo que nós discutimos, você leva muitas vezes a um debate político, uma discussão, levando como parâmetro o seu padrão moral, o seu padrão ético, o seu padrão comportamental, e você acha que as coisas vão ser discutidas dessa forma, no campo civilizado, mas a coisa não vai se dar assim. Nós vamos ver desenterradas das trevas, as situações mais absurdas, mais abjetas, mais mentirosas, mais falsas, para atacar as candidaturas do campo progressista. Confusões, sempre o discurso do fantasma do comunismo, a volta do comunismo aqui no Brasil. A gente vai ver esse tipo de situação. A gente vê todo tipo de picareta. Hoje eu vi um artigo aqui do Ciro Nogueira, que eu apresentei essa semana aqui, ele falando mal de uma eventual candidatura de esquerda de uma forma absolutamente absurda, e isso mostra o caráter dessas pessoas que estão cada vez mais envolvidas no campo da política do cotidiano. O que ajuda a gente a resguardar um pouco a nossa sanidade mental são esse tipo de situações aqui, vou mostrar para vocês. Gente, o nosso solão aqui agora, eu saí de casa e peguei essa folha de São Paulo aqui, que tem essas cinco pessoas aqui na capa, que são pessoas que nos inspiram para o melhor. A matéria diz, voluntários em estudos comemoram vacinação um ano após o início da campanha no país. Cecília Tavares, Tiago Cuesta, Cristina Jatobá, César de Almeida Neto e Ana Escobar são cinco entre os mais de 55 mil participantes de pesquisas de imunizantes contra a Covid aqui no Brasil. Está passando avião, mas vamos seguir o nosso papo aqui. Na parte interna do jornal vem essa matéria aqui, enquanto o avião passa, vocês vão ver aqui o título, né? E a foto aqui desse casal. Gente, é muito legal porque é o seguinte, aqui é o Antônio Luiz Moreira e Tatiana Dinato, que participaram de testes, foram voluntários, voluntários no processo de vacinação. São pessoas que se colocaram ali como voluntários no momento que a situação estava absolutamente complicada aqui no Brasil, que a situação estava no mundo, pessoas passando todo tipo de sofrimento por conta da pandemia e essas pessoas se colocam como voluntárias, pessoas que se doam, pessoas que colocaram a sua saúde a serviço de proteger a vida de outras pessoas. Infelizmente, os nossos governantes que poderiam estar dando esse exemplo, eles vão na contramão da história como presidente da república. E isso acaba causando um grande adoecimento na sociedade de maneira geral, como eu tenho conversado com vocês, mas a gente tem esse papel, né? A gente está batendo um sol aqui agora, muito forte, né? E o papo hoje já está chegando ao final, dizendo para vocês que a gente deve continuar a resistir, a gente deve continuar, desculpe, a gente deve continuar fazendo o máximo que a gente puder para explicar para as pessoas o que está acontecendo e torcer para que esse lado adoentado da sociedade que convalida uma figura como presidente da república, que essas pessoas, elas percam essa referência e que a gente possa lentamente aqui no nosso país trazer essas pessoas que hoje estão perdidas de volta, que elas retornem, que elas passem de novo por esse portal do inferno, mas voltando para a luz, voltando para o sol. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês que estão aqui no nosso portal e vamos seguir em frente. Desculpem as falhas técnicas, mas o nosso papo é assim. Hoje eu fiz questão de trazer um pouco mais de luz para vocês, a luz do Rio de Janeiro, a luz do Brasil, tá bom? Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau!